Alô, amigos! Estamos aqui nesse dia 23 de novembro de 2021 para mais um programa da Rádio Brasil Cidadão. E é pra você, é por você, mas tem que ser com você. Vem pra cá, Rádio Brasil Cidadão. Se liga! Muito prazer, estamos aqui nesse dia 23 de novembro de 2021 para falarmos de um assunto muito importante, que é a nossa prioridade total dentro da Rádio Brasil Cidadão, dentro da Rede Brasil Cidadão, dentro da Escola Cidadania, que é justamente as áreas de vulnerabilidade social. Esse é o banner da Rádio Brasil Cidadão. Fizemos uma gravação específica para as comunidades, que também vai estar no site da Escola de Cidadania. Aqui, nós estamos pra você, por você, mas tem que ser com você. Estamos falando diretamente aqui com todos aqueles que querem um Brasil diferente, todos aqueles que querem um Brasil pra cima, um Brasil novo, um Brasil renovado. Ao longo de 30 anos, trabalhamos para conceber uma pedagogia da sustentabilidade que foi requerida na RioEco 92 e ratificada em 2001 na Holanda, na Conferência Internacional, da necessidade de se construir essa pedagogia. Só teve um país no mundo que construiu essa pedagogia, que é a nossa obra. Demoramos 30 anos para fazer isso, desde 92, a partir da RioEco 92. E hoje essa obra está disponível para todo mundo. Já levamos para mais de 120 universidades em mais de 20 países. E vocês acompanham isso na Rádio Brasil Cidadão. Tudo está lá. Semanalmente, diariamente, nós abastecemos com essas informações. Então, por que da importância de se criar essa pedagogia? Essa pedagogia traz uma alfabetização comportamental. A educação está combalida, não é só no Brasil, é no mundo inteiro. No Brasil nem se fala. E a transformação requerida na educação é muito grande. Porque antigamente você tinha que saber quanto era 2x2, quanto era 4x4, quanto é a raiz cúbica de 327, em que data foi descoberto o Brasil, quem foi o primeiro presidente dos Estados Unidos. Hoje isso tudo está aqui, na ponta dos dedos de qualquer criança, de qualquer primeiro grau, segundo grau ou universitário. Hoje é muito importante você saber essas coisas. É. Saber como isso se gera, sim. Mas no dia a dia, você é na ponta dos dedos que você tem todas as respostas. Agora, resposta sobre comportamento. Como você se comporta perante o atual planeta em termos de sustentabilidade. Você tem que ser muito mais cidadão do que era antigamente. Hoje em dia você tem que ser planetão. Antigamente você jogava uma lata de refrigerante num rio e pouco se lixava se aquilo ali ia afetar o planeta ou não. Se aquilo ia chegar num país distante, ou um pedaço de plástico que se é comido por um peixe. Hoje você tem que ser um planetão. E essa pedagogia da sustentabilidade, essa alfabetização comportamental, que nós construímos ao longo de 30 anos, ainda faltam 13. Porque quando nós criamos o Instituto 2005, essa obra já estava rodando há 13 anos, nós definimos que era um planejamento de 30 anos, que acaba em 2035. Então, ainda temos aí 13 anos de trabalho para cumprir o planejamento do Instituto Pai. E estamos chegando aqui agora nas comunidades oferecendo esse trabalho, esse grande trabalho. Precisamos de você, médico, engenheiro, arquiteto, dentista, nutricionista, psicólogo, psiquiatra, seja lá qual seja a sua profissão, para que você venha, venha para dentro da rádio, ser um radialista, ser um entrevistador, ser um que trabalha nos bastidores, ser um repórter de rua, ser um fotógrafo, ser um cinegrafista. Venha trabalhar para a obra com a tua aptidão. Nós temos os sete professores com as camisas nas sete cores. A camisa rosa é da professora Rosa dos Valores. A camisa verde é do professor Cruz, da qualidade de vida física. A camisa vermelha é do professor Combate, da participação. A camisa azul escura é do professor Azulão, da educação. A camisa azul clara é da professora Ângela, das metas. A camisa amarela é do professor Solar, da inovação. E a camisa marrom é do professor Terra, dos benefícios. Tudo isso tem que vir junto. Não pode ser tratado isoladamente. Não adianta só você ser uma boa pessoa ainda da igreja, ter boa espiritualidade. Não adianta só você se cuidar bem de academia, malhação, alimentação e cuidar bem do ambiente, da ecologia. Não adianta só você cuidar da tua educação. Fiz faculdade, pós-graduação, primeiro grau, segundo grau. Não adianta só você ter boas metas atingidas. Não adianta só você ser um cara de inovação, estar sempre com o último celular já atualizado. Não adianta só você querer benefícios, querer desejos de grande benefício para você. Não, isso tudo tem que vir junto. E essa grande montanha marrom tem que ser conquistada coletivamente, democraticamente, para o todo. Então, isso tem que ser ensinado. Tem que ser ensinado desde o jardim de infância, desde aquela criancinha que entrou na escolinha lá com poucos anos, até a universidade. E ninguém está ensinando isso. Quando se fala que tem saudade da moral e cívica dos militares, isso é muito pouco para hoje em dia. É importante? É. Mas é muito pouco. Isso é fora de moda, é fora dos tempos. A escola militar, que tanto se fala aí, que tem em Manaus e tem não sei aonde, também é muito pouco para hoje em dia. É bom porque se tinha, não se tinha nada. Mas para hoje em dia é muito pouco. Hoje você precisa desse cidadão holístico, que ele venha com essa cabeça arcoirizada, que ele trabalhe no dia a dia com essas sete cores, com esses sete ambientes. É isso que nós trazemos. Então queremos você aqui, trabalhando na rádio, com o teu programa, que pode ser como medicina preventiva, corretiva, se você é médico, se você é dentista, ou como nutricionista, se você também, na camisa verde do professor Cruz, da qualidade de vida física. Ou, se você é um pastor, se você é um padre, se você é um monge, se você é um cara de alta espiritualidade, se você é um pai de família que defende bem os valores, você pode ser um que venha fazer o programa da professora Rosa dos Valores. Se você é um cara de alta participação, é tremendamente democrático, que quer agora fazer acontecer, todo mundo participar, venha, pega a camisa vermelha do professor Combate, que combate não só o desperdício de bens materiais, mas o da participação, que é fundamental, porque só existe democracia com participação. Se você é uma pessoa que está ligada em acertar metas, cumprir metas, tenta uma empresa, venha ser. Pega a camisa azul da professora Rosa. Você é uma pessoa inovadora, está sempre trocando celular, atualizado, criando coisas novas, venha pegar a camisa do professor Solar. E se você é ligado a algum sindicato, que sempre quer mais, quer demais, deseja mais, oferecer mais e que não seja sindicato, que seja alguém que queira oferecer o máximo de coisa, uma montanha marrão para a sociedade, tem que desejar isso, tem que querer isso e tem que trabalhar para isso. Entra no site da Escola Tandania, clica lá no site do professor e veja a descrição do que cada professor desse faz, tem que fazer e tem que estar aqui para ensinar. Você está aqui nessa vida, não é para a sua vida só, você está aqui com uma missão de vida para o coletivo. Não é só para você, não é só para você e sua família, você que formou a sua família, a sua célula, é para a grande família e essa grande família, ela não tem cor, não tem raça, não tem país, é todo o universo, é todo, é para todos, é todos, é o todos nós. Então, é para você, é por você que nós estamos aqui, estamos te convidando. Venha para a rádio, a partir de fevereiro começam os programas pesados nas comunidades, com as parcerias das rádios comunitárias. Vai ser um duro ano de trabalho, a pandemia passou e nós já estamos em campo. É para você, é por você, mas tem que ser com você. Vem para cá, se liga. Rádio Brasil Cidadão, 23 de novembro de 2021, a grande convocação, porque o ano de 2022 está para começar e você tem que estar conosco nesse grande trabalho. Muito obrigado. Rádio Brasil Cidadão, 23 de novembro de 2021,